Quando olho para o céu e eu vejo as estrelas Eu sei que tem alguém me olhando Quando o sol se vai, quando a maré abaixar Eu sei que tem alguém me esperando E é você, Senhor, Senhor Jesus E é você, Senhor, Senhor Jesus Oh, Senhor Jesus Estás presente em toda forma, em todo lugar Estás presente nesse mar No mar que me leva a você, Deus Nesse mar tão imenso Que você criou pra nós Criou pra todos nós E quando de novo a maré abaixar Caminho em direção a ti Caminho em direção a ti Nos dias é bruçado na janela Olhando a chuva cair Fico contemplando, imaginando Que estás presente Hoje e aqui Hoje e aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau